E aí, gente, eu assisti essa série alemã, gostei muito, achei ela bem bizarra, assim, a gente tem aqui a Regina, né, do Dark, achei uma série realmente, assim, chocante, né, porque é uma mulher que foge do angustiante cativeiro após 13 anos, revelando um caso doentio e misterioso, e ele realmente é muito doentio. Eu amei o final, apesar que eu acho que a Hannah merecia um outro final, pra quem já terminou a série, vocês vão entender do que eu tô falando, fiquei com muita pena do Jonathan, sério, assim, é uma série muito instigante, eu fiquei, a partir principalmente do segundo episódio, eu fiquei super visteada, assim, querendo saber o que ia acontecer, muito boa essa série.